Eu sou Pimentel, autor de Tropa de Elite 1 e 2, também comandei uma equipe do BOPE por 7 anos. Estou aqui para contar a história de heróis de verdade, não do Capitão do Cimento, mas heróis que estão todos os dias protegendo a sociedade brasileira. 25 de setembro de 2009, bairro da Tijuca, um bairro de classe média no Rio de Janeiro. Uma tragédia está desenhada. Uma mulher caminhando na calçada, é rendida por um assaltante, esse bandido está com uma granada e a situação de refém. É o maior desafio para uma força policial. E o Coronel Busnello, nosso herói de hoje, está pronto para atuar. Nós fomos chamados para uma ocorrência em setembro de 2009, por volta de 8h30, 8h40 da manhã, na rua Pereira Nunes, na Tijuca. Era uma sexta-feira, eu lembro que era uma sexta-feira, nós tínhamos chegado no batalhão cedo para fazer... Em suma, sexta-feira é um dia que tem muito serviço e demanda, e eu era o chefe da P3 de operações. Equipamos rapidamente e fomos para o local. Coincidência, na semana anterior eu já tinha preparado uma luneta que eu tinha e um armamento específico para o tiro de precisão, mas era para utilizar normalmente no batalhão, nas ocorrências normais, mas ele estava pronto para aquele emprego. Então nós tínhamos o equipamento, o atirador e a demanda daquele momento ali. Chegamos ao local e aí deparamos com aquela cena, uma senhora dominada por um garoto, assim dizendo, com uma granada, num ambiente tenso. Fomos estudar rapidamente a questão do perfil do refém. Ela era cardiopata e muito grande para o perfil dele. Então isso era uma problemática muito séria porque ele estava lidando com granada. Então a dificuldade dele manejar aquele artefato era muito grande devido àquela situação. E ele poderia, em qualquer momento, ele poderia esquecer de colocar o pino de volta devido ao clima, à tensão, ao que ele estava passando. Então esse foi um grande divisor de águas. Teríamos que agir rápido e com precisão. Subimos a um prédio, terceiro andar, o síndico abriu, chegamos no apartamento, tomamos uma posição e esperamos o momento ideal, que não poderia passar muito. No momento em que a refém se abaixa completamente, o policial atira. Você quando segue o protocolo de reféns, no Brasil, o dos protocolos de refém é baseado nos manuais do FBI. Então você seguiu exatamente aquilo ali, você fechou totalmente em cima dos manuais, não tinha o que correr daquilo ali. Em qualquer lugar do mundo tinha que ser feito aquilo ali que foi feito. Então eu tinha certeza da minha capacidade técnica e eu tinha certeza que o que eu fizesse eu teria o respaldo do comando. Então isso me deu a oportunidade de decidir pelo tiro de incapacitação devido a esses coeficientes. A questão sanitária dela, a questão da dificuldade que ele estava tendo de ter todo um cerco em cima dele e ele ia perder a atenção a um artefato explosivo. De repente, hoje, dentro de um estudo de caso, você até diria, se ele estivesse com uma arma de fogo, eles teríamos tido outro resultado? Sim. Mas um artefato explosivo você não brinca e nem tem segunda chance. Com o explosivo você não tem segunda chance. E a grandeza dessa ocorrência foi tão grande que hoje até é objeto de estudo de caso na academia do FBI nos Estados Unidos. A vítima também precisou de atendimento médico e seguiu num carro da polícia. O que ele falava pra você? Sempre tem aquele crítico que a polícia é violenta, que a polícia é isso, que a polícia é aquilo, mas também ninguém queria ficar no lugar da refém. Aí a grande pergunta era essa. Tá bom, você acha que a gente tinha que ter agido de outra forma, mas combinou com a refém isso? Será que ela queria ficar mais tempo aquilo ali? Ou a polícia agiu dentro do estrito cumprimento legal e salvou uma vida? Infelizmente teve que tirar uma, mas salvou a vida de uma mãe. E aí? Ela é brasileira com todos os direitos, como todos nós temos também. O Coral da Busnello hoje está ativo na polícia militar. Ele comanda o Batalhão de 9 Iguaçu, o 20º Batalhão de Polícia Militar. Ele foi ferido em combate poucas semanas depois desse evento, uma ocorrência no bairro de Vila Isabel. Ele foi ferido na perna no enfrentamento com bandidos. No dia 25 de setembro, ele tinha equipamento adequado, ele tinha um fuzil pronto, ele tinha treinamento, ele foi oficial do Batalhão de Operações Especiais, era cursado em operações especiais e ele tinha liderança também. O comandante do batalhão, do 6º Batalhão, o Coronel Fernando Príncipe Martins, autorizou a ação do sniper, o tiro de comprometimento. O Coronel Busnello é um herói do Rio de Janeiro. Eu já estive com ela várias vezes, ela fez um lindo quadro religioso para mim, a minha dedicatória, que está exposto na minha casa com muito orgulho. É o presente mais gratificante que eu recebi em toda a minha vida, a minha forma de agradecimento, que todo dia eu olho para aquilo, todo dia eu lembro dela. Então a gente tem uma amizade muito boa hoje. E são pessoas que a gente vai deixando no caminho, que vão agregando e isso é muito importante. Compartilhe, se inscreva no canal e assista ao Conduto Inteligente. Isso pode salvar sua vida.